Rio de Janeiro, 33 graus, mas a sensação térmica chega a 40. Com o verão, uma das praias mais famosas do mundo está assim, lotada. Alguns turistas vêm de longe para conhecer a cidade maravilhosa, como esta australiana. O Brasil é um país lindo, com belas pessoas, paisagens e praias, e eu realmente queria vir para ver tudo isso. E não são só os estrangeiros que querem viajar pelo Brasil. Neste verão, o país também será o principal destino dos brasileiros. Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017, o turismo nacional deve movimentar 100 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis fala sobre o aquecimento do turismo no Rio. Hoje a gente já registra em torno de 68% de ocupação nos hotéis. Isso influenciado, claro, pelo mercado nacional. O brasileiro está viajando mais para dentro do próprio país dele. Considerando o Rio de Janeiro, a Olimpíada propiciou ao Rio de Janeiro uma publicidade muito grande e aumentou consideravelmente o desejo das pessoas virem para a Cidade Maravilhosa. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 73 milhões de viagens devem ser realizadas dentro do país. A região sudeste é a preferida entre os turistas e deve receber 33 milhões de viajantes, 46% do total. O sul do Brasil deve receber 25% do total e o nordeste, 23%. Já as regiões centro-oeste e norte representam 5% e 2% do total das viagens. Em Maceió, o ministro do Turismo afirmou que apesar da crise, o setor apresenta crescimento. Enquanto muitos setores ainda continuam desempregando, o turismo é o contrário. Ele continua empregando. Esta brasileira veio do Rio Grande do Sul e diz estar encantada com o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda e maravilhosa e tem diversos pontos turísticos que a gente pode aproveitar.